Perfumes de marcas vendidos por um precinho bem popular. Essa era a tática dos falsários para atraírem a clientela. Os policiais conseguiram chegar até eles após uma denúncia de uma das vítimas que foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. A imagem, feita por uma câmera acoplada a um guarda municipal, mostra o momento em que os agentes realizam a prisão dos envolvidos e a apreensão dos perfumes falsificados. Os quatro vendedores, entre eles dois adolescentes e também dois adultos, foram encaminhados à sede da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. De acordo com a Polícia Militar, a prisão deles só foi possível graças ao registro do boletim de ocorrência por parte das vítimas e também de algumas denúncias anônimas. De posse dessas informações, a Polícia Militar, juntamente com a Guarda Municipal, foram até o local e conseguiram encontrar esses vendedores. Agora, eles estão aqui na delegacia e terão que explicar para o delegado por que estavam vendendo esses perfumes e qual a procedência desses objetos. Então, a Polícia Militar foi acionada hoje devido a essa venda de perfumes não originais, sendo que essa ação começou na tarde de ontem, com a denúncia de algumas pessoas que compraram o produto aqui nas vias públicas de Paranavaí e depois perceberam que não se tratava de um produto original. Diante dessa informação de ontem, com a denúncia de hoje, foi realizada a abordagem, sendo encontrado quatro vendedores que estavam com esses produtos, totalizando 70 frascos de perfumes que apresentam marcas de uso, desgastes. Então, provavelmente, material recuperado estava sendo vendido. Eles não se preocuparam nem com o formato do produto, né? Você vê ali que as capas dos produtos são todas riscadas, enfim, uma falsificação barata, né? Isso mesmo. Então, nós sempre orientamos a população a não comprar esse produto, independente da fala do vendedor, né? Que eles podem usar ali da boa intenção da vítima, inclusive tentando fazer com que a vítima tenha dó das situações que eles se encontram. E isso aí, podendo pedir dinheiro. Então, orientamos a todas as pessoas que depararem com essas ações, que acione a Polícia Militar e também os órgãos da Prefeitura para fazer o acolhimento de possíveis menores.